Bom, gente, mais um Dúvidas Frequentes aqui hoje no canal, mais um envolvendo pistolas de pintura. Realmente, nós temos pouquíssimo material referente a pistolas de pintura, até mesmo disponível nos fabricantes. A pergunta de hoje vem do Francisco Sérgio, e ele quer saber qual a diferença prática entre pistolas de bico 0.8, 1.0, 1.2, 1.3, 1.4, enfim, por aí em diante. E que tipo de pistola, que bico, que seria mais indicado para que tipo de material? Bom, gente, vamos lá, vamos tentar responder aqui. Sérgio, seguinte, vamos lá. Quanto mais fino o bico, mais liso é a pintura e menor é o rendimento, porque vai passar menos produto. Ou seja, se eu vou pegar uma pistola bico 0.8, eu não vou usar a pistola para pintar um carro. Eu vou passar uma semana aplicando tinta ali para dar uma demão num carro. Uma semana, modo de dizer, mas eu vou levar bastante tempo para aplicar uma tinta naquele carro. Por outro lado, se eu pego uma pistola de bico 1.8 e eu quero aplicar um verniz fino, como por exemplo, ou uma pistola de bico 2.0, e eu quero aplicar um verniz fino, como é o caso do poliéster automotivo, eu vou ter um verniz um pouco mais craquelado. É claro que um aplicador, um pintor com grande experiência, ele consegue contornar isso. Vai fazer ajustes, vai fazer regulagens, velocidade de passagem, e ele vai conseguir ter um acabamento mais fino. Mas, lembrando que, via de regra, a ferramenta não foi feita para isso, o equipamento não foi feito para isso. Então, vamos lá. Se eu vou pegar um material mais viscoso, como por exemplo, um primer, e eu vou usar uma pistola bico 1.7, 1.8, 2.0, para quê? Para que eu tenha uma velocidade de aplicação, consiga jogar mais material, sem ter que ficar diluindo muito aquele primer para ele poder passar. Bom, eu não consigo, ou não é viável, aplicar um primer com uma pistola 0.8 ou 1.0. Por quê? Eu vou ter que diluir tanto aquele primer, que eu vou estar aplicando praticamente 50% vai ser dissolvente. Eu tenho um custo elevado, vou ter que dar 4, 5 demãos, para chegar no mesmo resultado que eu conseguiria com uma pistola de bico 1.8, 2.0. Então, é nesse sentido que vale muito a pena, faz diferença, você usar uma ou outra pistola, ou você ter mais de uma pistola. Eu já disse aqui, repito, se você quer ter uma pistola só, bico 1.2 ou 1.3 ou 1.4 seria o mais indicado, porque elas são pistolas medianas, ou de bico mediano na faixa média, então você conseguiria realmente fazer praticamente de tudo com elas. Eu gosto de pistolas de bico 1.3, 1.4 e até 1.5 para aplicação de tinta, seja um esmalte sintético, uma tinta PU, uma laca nitrocelulosa, eu gosto dela. Por isso, ela te dá uma pintura relativamente lisa e ao mesmo tempo com uma boa velocidade de aplicação. Resultados é muito relativo a essa questão da qualidade da pistola. Outra coisa realmente é experiência do profissional. Você pode pegar uma mesma pistola e entregar para duas pessoas, um profissional e um não profissional, ou um experiente e um não experiente, que nós vamos ter dois resultados completamente diferentes. Mas, tá gente? É claro que uma pistola boa, ela vai melhorar muito a qualidade e um acabamento de quem não está acostumado a pintar ou nunca pintou. Ela vai fazer uma boa parte da tarefa. Mas aqui, respondendo então mais claramente ao nosso amigo, então é exatamente isso. Materiais menos viscosos, mais lisos, mais finos, como por exemplo vernizes, você pode usar pistolas de bico 08, 1.0. Retoques, quando o pessoal que faz retoque automotivo usa pistola, geralmente 08, 1.0, porque ele tem uma pegada mais precisa. Ele não tem um leque de 30 centímetros, tem um leque de 8 centímetros, então ele consegue aplicar mais direcionado, mais uma forma mais concentrada ou precisa. Então, tem essas pegadas. Eu realmente, eu aconselho a quem está começando, vai fazer pintura, ter duas pistolas. Quem vai fazer pintura, duas pistolas. Quem vai fazer envernizamento, até consegue ter uma pistola só. Tá bom, gente? Eu espero realmente ter ajudado, o Francisco, espero ter ajudado a outras pessoas. Esse é um tema bastante profundo. Esse é um tema que se a gente for discutir aqui, o vídeo vai ficar enorme. Tá bom, gente? Mas eu espero realmente ter ajudado. Vou também deixar aqui embaixo, na descrição, um link para os vídeos, para uma playlist que eu acabei de criar, apenas sobre pistolas de pintura. Criou uma playlist só sobre pistolas de pintura. Então, eu vou deixar na descrição, caso você tenha interesse. Tá bom, gente? Então, eu deixo a todos vocês com um forte abraço e até a próxima. Valeu!